Fala aí torcedor vascaíno, forte abraço a todos, falamos com vocês aqui nesse sabadão, olha esse resumão do Vasco aí, hoje dia 15, já estamos na metade do mês de julho, a gente sabe que a janela fecha dia 2 de agosto e hoje até agora, até o momento, nenhuma contratação, né? E a galera que está chegando no canal, agradecer a todos aí que estão se inscrevendo, que estão curtindo, compartilhando nossos vídeos, grato por vocês aí, beleza? Então galera, hoje dia 15, sabadão, até agora nada de anúncios de jogadores, a gente vem falando muito sobre isso aqui no canal, ontem mesmo nós fizemos uma live, eu, o Léo Soldado e o Kim, falando sobre as questões, né? Inclusive algumas pendências aí financeiras, pode isso estar carretando na possibilidade de vinda de contratações, a gente vai deixar aqui a descrição aqui do vídeo, a nossa live de ontem, que a gente fala muito sobre isso, lembrando que Tucumã e Nacional entraram com um pedido na FIFA sobre as dívidas, né? Um questionamento com a FIFA sobre dívidas dessa SAF Vasco e também, galera, lembrando que ontem estava marcada a apresentação do técnico Ramon Dias, Isso aí, galera, Ramon Dias, novo técnico do Vasco, né? A apresentação era ontem e não aconteceu. Então, vamos ficar atentos, torcedor, vamos ficar de olho, a gente precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque a SAF Vasco veio para solucionar o problema do clube. Há mais de 20 anos passamos por essas dificuldades, né? O nosso clube já não pode mais suportar tanta omissão, tanta falta de compromisso com a instituição, então a gente precisa ficar atento, torcedor vascaíno, que acreditou, que foi muito fiel a esse projeto, precisaria estar mais atento e mais fiscalizador sobre esses assuntos. A gente vai ficar continuando batendo na teca aqui no canal, né? E aguardando aí a apresentação do novo técnico Ramon Dias e os jogadores. Como eu disse, já estamos no meio do mês de julho, o julho fecha dia 30 e temos aí praticamente 17 dias aí para contratar e preparar essa equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. Lembrando, estamos na zona do rebaixamento, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Então, estamos juntos, resumão aqui rápido, não tem muito o que falar do Vasco, então é só mesmo atualizar aí para você e até o próximo vídeo. Saudações, Vascaína!